Então, eu queria que a gente contasse aqui, como eu falei, não as questões pessoais, mas como foi a experiência de relembrar memórias, de contar e escutar as histórias dos outros? Quem gostaria de compartilhar como se sentiu, como se sentiu nesse primeiro momento? Vocês podem usar tanto o chat ou se alguém quiser abrir o microfone, mas é só tomar cuidado que sai várias pessoas abrirem aí uma falar de cada vez para não ter interferência. Posso falar? Pode, Tânia. É muito importante a gente conversar, porque às vezes a gente acha que a vida da gente foi uma tragédia, aconteceu umas coisas, aí você vê que sempre tem outro que passou coisas tão difíceis, falar que a minha vida foi balela, aquilo lá foi fichinha, né? É muito importante, até para desabafar, para conhecimento, para saber lidar na vida com outras pessoas. Eu trabalho com muita, com o CTA, que é com morador de rua, então eu ouço muitas histórias, então isso é muito legal mesmo. E no grupo foi assim mesmo, bem fortes, né? Que a pessoa passou e que, graças a Deus, deu a virada, né? Que importante isso, Tânia, é uma forma de lidar, né? Com o que acontece na vida, você está dizendo que ninguém tem uma história só feliz, né? E nem só triste, né? Eu acho que os momentos felizes, os momentos desafiadores, eles fazem parte da vida de todo mundo, né? É sempre bom poder ouvir histórias de vida, dividir vivências. Alguns comentários aqui no chat também, né? Foi bom, me emocionei, excelente. Eu me senti muito emocionada. São situações e situações diversas, faz com que a gente tenha emoções boas e ruins, mas sempre nos motivando a seguir e aprender sempre. Vocês estão falando tanto de compartilhar quanto de escutar, né? Acho que poder contar para os outros, mas também escutar. No meu grupo tinha histórias parecidas com a minha, como sempre, fico emocionada. Como que é escutar histórias parecidas? Acho que a Tânia falou um pouco disso, né? Alguém mais sentiu dessa forma? Que dá um pouco esse alívio, né? De pensar, nossa, não sou só eu que vivi isso. A gente queria saber como é que é ouvir, como é que foi ouvir, né? Boa tarde para todo mundo. Tive alguns cortes aí na falha, na volta para casa, mas eu consegui escutar bastante. Tive uma percepção de uma história um pouco parecida com a minha. Eu acho que falar da infância, dependendo de como a sua história é, eu acho que é um pouco difícil. Hoje, eu sou psicóloga, hoje eu entendo os dois lados. Então, escutar para mim é uma prática, né? A escuta. Mas eu me lembro de momentos que eu não gostava de falar do meu passado, das minhas histórias, das minhas dores. E eu acho que é um pouco difícil para todo mundo. Foi um pouco que eu senti ali para começar o grupo. Tanto que a gente, no início, até não entendeu o que era para a gente começar. Entre nós ali, ficamos algum tempinho mudas. Até a gente pedir ajuda para entender se seria só nós. Que eu acho que parte muito um pouco dessa dificuldade de falar sobre essa história, né? Um pouco da dificuldade, não de falar, mas de conseguir acessar. É um pouco doloroso para alguns. Hoje, eu consigo falar dessa história, mas por razão aí da psicologia em si me ajudar. Mas acredito que alguns tenham partilha dessa dificuldade. Mas é legal. Hoje, eu acredito que é legal no meu estado, hoje na situação que eu estou. Para mim, é legal encontrar histórias parecidas. É uma aprendizada, né? Como a Tânia falou, coisas que a gente passa e a gente fala, não, talvez... Alguém passou pior. Então, para mim, é sempre prazeroso escutar. E também falar hoje. É isso. E acho que poder falar da nossa história, né, Verônica? Permite que a gente possa escutar do outro, né? Porque se tem uma história do outro que é muito parecida com a minha, mas eu não quero olhar para a minha, fica difícil escutar do outro, né? Se isso ativa a minha própria lembrança. A Marta comentou aqui, sim, é sempre bom ouvir outras pessoas para entender o outro, saber que todos nós temos problemas. Muitas vezes não queremos falar, mas é muito bom dividir. Acho que é isso que eu estou dizendo, né? Da importância da gente poder cuidar da nossa história, né? O que vocês acham que isso tem a ver com o trabalho, o serviço de acolhimento? Eu não entendi a pergunta. O que essa nossa conversa tem a ver com o nosso trabalho como técnicos, educadores, famílias acolhedoras, com o nosso trabalho no serviço de acolhimento? Eu acho que é para a gente poder, com as experiências que a gente vai vivendo, a gente vai ajudando outros que vão passar pelo nosso caminho, né? Então, as coisas boas que a gente tem para ensinar, a gente possa ensinar, né? Eu penso assim. Sim, a Maxuara aqui respondeu que acredita que a escuta é uma das nossas ferramentas de trabalho, né? Porque acho que quando a gente está trabalhando, né? Com as histórias de vida, né? Acho que vocês vão trazendo um tanto, né? Que para a gente poder falar da história de vida, a gente tem que visitar, revisitar a nossa história, né? E aí, como é que a gente cuida? Como é que a gente faz com que as crianças, os adolescentes, os adultos, né? Elaborem e revisitem a sua história. Se, às vezes, a gente não consegue lidar com essa história difícil, porque são muitas histórias, né? Que não são tão fáceis, assim, né? São histórias que têm coisas boas, mas são histórias que têm coisas difíceis também para olhar, né? E como que a gente cuida dessa história se a gente não revisita a história? Me faz me lembrar muito de uma criança, de um serviço onde eu trabalhei, que ela tinha uma questão no corpo mesmo, né? De se comportar, de ser mais agressiva, né? O jeito de se expressar muito para fora. E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer, né? A linha da vida dela, e ela toda vez poder olhar para a história dela, de onde ela tinha vindo. É claro que ela não deixou de ser uma criança expressiva, mas ela passou a compreender a história dela e a falar da história dela, né? E o quanto que isso é importante para a gente fazer esse trabalho, né? Como é que a gente fala da história de vida das crianças? Às vezes, a gente... Como que a gente vai falar disso? Se isso é muito ruim, se é difícil. Eu não quero falar. Vamos falar só das coisas boas, né? E as nossas histórias, a gente viu hoje nessa atividade, que as nossas histórias não são só coisas boas, né? Tem coisas boas, mas tem coisas mais difíceis que a gente precisa olhar e ressignificar, né? Porque não quer dizer que a gente poder revisitar, que não vai ser um momento difícil, mas a gente consegue olhar e lidar de uma outra maneira e poder revisitar sem tanto sofrimento, né? É como a gente ter que olhar mesmo, de vez em quando, né? Sempre poder ir ressignificando aí nessa história. Então, por isso que a gente perguntou como é que é trabalhar isso lá, né? Nos serviços de acolhimento, nas famílias acolhedoras, né? Como é que é para vocês, assim, trabalhar com essa história? Eu acho que dar um lugar para a história, né, Dani? É a única forma de poder acolher, né? Porque se a minha história é tão difícil que eu não posso nem falar, né? Ninguém vai escutar. Como é que eu vou lidar com ela? E se a gente pensa o acolhimento, né? Como um espaço de reparação, que a gente auxilia essa criança a elaborar uma situação de ruptura, né? De violação de direitos que ela viveu, de alguma forma. Elaborar e seguir daqui para frente, né? Então, acho que ainda a gente tem essa contradição algumas vezes, né? De não entrar em contato, mas esse é o principal trabalho que a gente pode fazer junto com a criança. Tem vários comentários aqui e o Dani está com a mão levantada também, né? A Dani. A Dani, desculpa. Sou eu, boa tarde. Boa tarde, Dani. Rever a nossa própria história, eu acredito que nos torna mais sensível, né? Para poder fazer uma escuta sensível com a história do outro. Isso do outro a gente fala, né? Dos acolhidos, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acredito que nos torna mais sensíveis, né? Ao reparar que pessoas passam por situações parecidas, né? Que não são coisas assim tão gigantescas, né? Então, lidar com a nossa própria história é muito importante para que a gente possa lidar com o outro. E Dani, que a gente possa lidar com o outro de um papel profissional, né? Acho que elaborar essa nossa história ajuda a gente a se colocar nesse lugar de profissional. Porque se a gente se mistura, né? Se a história da criança é parecida com a minha e toca em coisas que me dão raiva, né? Ou que me dão muita tristeza, muitas vezes eu posso responder a essa situação de acordo com a minha raiva ou com a minha tristeza, né? Ou com esse sentimento que está mobilizado dentro de mim. Então, acho que construir o nosso papel profissional também passa por essa elaboração das nossas próprias histórias, né? Vou ler alguns comentários aqui. Dani, acho que a gente pode abrir a apresentação, né? Sim. Então, a Sheila falou poder falar e ouvir as histórias nos permite ver por um outro ângulo. Às vezes passamos a vida com bloqueios e falar e ouvir, acredito que é o princípio da desconstrução. Max Suara disse Pois antes de começarmos a atuação precisamos compreender o histórico de cada indivíduo. Muitas vezes são histórias que chegam fragmentadas. A Tati Cada criança, assim como nós, tem a sua história uma diferente da outra. Devemos ter discernimento na hora da escuta. Pois é bom... A Rosângela falou Boa! É bom relembrar porque a gente vê que superamos. Angélica Acredito que seja para entender e saber onde podemos ajudar ou tentar acolher melhor nossos pequenos que precisam ser revisitadas para reflexões e novas possibilidades para as crianças e famílias atendidas. Patrícia falou Não consigo imaginar o acolhimento sem fazermos as escutas ouvir nossas crianças respeitando a singularidade de cada um. A Shirley Uma maneira muito bacana de contar a história das crianças que acolhi foi também através das histórias que curam. Que legal, Shirley. A gente vai falar um pouquinho disso. Acho que você pode compartilhar também sua experiência. As crianças também querem ouvir as nossas, é verdade. O acolhimento é um lugar de histórias. Eu acho que alguém falou aqui também sobre não tem como a gente acolher sem fazer uma discussão de caso, sem saber o histórico. As crianças não são como adultos que chegam e conversam e elaboram. Muitas vezes elas trazem as histórias nos comportamentos, no jeito que elas se alimentam, que elas dormem, no que acontece nas relações. Então, se a gente tem um histórico, a gente consegue ler muito melhor o que a criança está nos dizendo. A gente consegue ter recursos para trabalhar com elas. Se a gente não tem histórico, a gente trabalha com o que aparece sem muito amparo de algo mais técnico. Vamos falar para compartilhar. Não sei se está todo mundo vendo. Estamos falando, gente. Vocês podem ir levantando a mão ou colocando aqui no chat. a gente vai fazendo uma conversa mesmo. Pode passar, Dani. Acho que a gente falou já desse compartilhar. A gente está falando disso, né? E as histórias difíceis, né? O que a gente faz com elas? Uma história difícil a gente não tem como apagar, né? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Histórias, muitos estudos dizem que essas histórias já estão marcadas no nosso corpo, né? Então, pode voltar um pouquinho, Dani. As histórias difíceis, a gente... A única forma possível é a gente dar lugar a elas, né? A gente é constituído por elas. Elas marcam e determinam, como eu falei, os comportamentos, a personalidade. Quanto mais a gente conhece sobre a nossa história, mais a gente conhece sobre a gente mesmo, né? O motivo do acolhimento e família são aspectos centrais e delicados da vida das crianças e adolescentes. Os adultos devem ajudá-los a entenderem e elaborarem a situação que estão vivendo. Se não conseguem colocar em palavras o que estão sentindo e pensando, podem se expressar de outras formas, como através de comportamentos desafiadores. Muitas vezes, esses comportamentos são uma forma de pedir ajuda. Aquilo que eu falei, né? Da forma da criança se comunicar, né? O que significa, então, trabalhar com histórias de vida? De que precisam os meninos e meninas com os quais trabalhamos, né? A Shirley falou aqui das histórias que curam, né? Que é uma metodologia possível. A gente tem os álbuns, né? Eu sei que tem alguns serviços aqui, parceiros do Fazendo Minha História, que elaboram os álbuns. Todas essas estratégias são alguns recursos que a gente tem que auxiliam, né? O trabalho com histórias de vida. Mas trabalhar com histórias de vida é algo que está na rotina de todo o serviço, né? Que é isso. A criança não conta a história dela com hora marcada, né? Não é a psicóloga que marca a hora e a criança vai lá e conversa sobre a história. Ela conta isso na hora de tomar banho, na hora da alimentação, muitas vezes, né? As cozinheiras, normalmente, são pessoas que são muito próximas das crianças e têm ali, no momento da alimentação, memórias, né? Do que elas comiam em casa, qual que era a situação que acontecia com a mãe, com a avó, a comida que elas mais usavam. Então, as conversas respeitosas, né? Que ajudam a criança a compreender o contexto do acolhimento e outras situações de difícil compreensão, elas estão na rotina do cotidiano. Por isso, né? Retomando o que eu falei no começo, que todo mundo que trabalha no serviço de acolhimento é educador e tem que estar preparado para isso. Todo mundo, né? Um motorista de um serviço de acolhimento, ele não é como um motorista de qualquer lugar, né? Ele tem esse papel de levar a criança para um lugar e para o outro e ele pode ser ali questionado de algo que a criança conta para ele ou pergunta, ele tem que estar preparado para lidar. Escuta atenta e afetiva das angústias e dúvidas. Acolher, fortalecer e ajudar a criança ou adolescente a construir uma versão própria sobre sua história. Interesse genuíno e valorização de suas recordações, saudades e hábitos. Acolher, ouvir, respeitar, ensinar, dar limites e principalmente se vincular às crianças e adolescentes. Os vínculos possibilitam à criança e ao adolescente entender e elaborar o que se passou e o que se passa com a sua família. Decifrar sinais de sofrimento que as crianças e adolescentes comunicam através de comportamentos. Exemplos, choro excessivo, xixi e cocô fora de hora, o isolamento, a dificuldade de aprendizagem, o desrespeito às regras, a agressividade e a saída sem permissão. Então, acho que o estudo de caso passa por entender o que essa criança está comunicando através dos comportamentos dela do cotidiano. Como ela chega na casa, com quem ela se relaciona, o que ela faz. é prática, atitude, procedimentos transversais e contínuos. O respeito à história e o direito à verdade são a base para o trabalho com as crianças e adolescentes. Eu falei que isso algumas vezes ainda é um tabu em alguns serviços de acolhimento. Ah, mas quem sabe da história? O que a gente fala? Ah, mas tem sigilo, a gente não pode saber. E quando a gente pensa no parâmetro atual de um serviço, isso é a base do trabalho. Todo mundo precisa estar alinhado e formado para acolher, para poder acolher tecnicamente. Trabalho com a história de vida faz parte do dia a dia de um serviço de acolhimento. Trabalhar com a história de vida é olhar para cada criança, adolescente e sua família de uma maneira singular. É reconhecer que cada um tem a sua história, que é a única e diferente da de todos os outros. Então, acho que a gente também poder entender que cada versão, cada família, cada situação tem o seu parâmetro. que às vezes a gente julga com o nosso olhar o que é o cuidado, por exemplo. Em diferentes comunidades, culturas, isso pode ter variações que para mim pode parecer muito estranho, mas para a família faz sentido. Então, dentro de um parâmetro de garantia de direitos, tem muitas diferenças do que é ser uma família e cuidar de uma criança. a gente vai passar um trechinho desse vídeo, os perigos de uma história única. Talvez algumas pessoas já tenham assistido, a gente selecionou o trecho mesmo. o que eu vou compartilhar aqui. o que eu vou compartilhar sobre o que eu gosto de chamar do perigo da história única. da história única. Eu grew up na universidade campus na ester nigeria. A mãe diz que eu comecei na idade de dois, mas acho que quatro é provavelmente perto da verdade. Então, eu fui um early reader, e o que eu liado eram britânica e american children's livros. Eu também fui um early escritor. E quando eu comecei a escrever sobre o idade de sete, stories em pencil com ilustrations que minha moita era obrigada a ler, eu escrevi exatamente o tipo de histórias que eu estava lendo. Todos os caracteres eram blu eidos. Eles jogavam no snow, eles comem apples, e eles falavam muito sobre o weather, como lindo que o sol vim vim. Agora, isso despite o fato que eu vivi nigeria, eu nunca vim fora nigeria. Nós não tínhamos snow, nós comemos mangos, e nunca falamos sobre o weather, porque não precisava ter. Minhas caras também drank muita cerveja, porque os caras dos livros que eu leí drank cerveja. Nunca que eu não sabia o que era. E muitos anos depois, eu teria um desespero desejo de gostar de cerveja. Mas é outra história. O que isso demonstra, eu acho, é o que impressionante e vulnerável somos na frente de uma história, especialmente como crianças. Porque tudo que eu leí eram livros em que os caras eram estes, estes, me convenciam que livros de naturais tinham que eram estes, e tinham de coisas que eu não identificava personalmente. Agora, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não eram muitos de eles disponíveis e não eram tão fácil de encontrar como os livros Mas, porque de escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, eu passei um mental shift em minha percepção de literatura. Eu percebi que as pessoas como eu, as mulheres com a pele, a color de chocolate, com os cabelos que não podem formar ponytails, também existia em literatura. Eu comecei a escrever sobre coisas que eu reconheciava. Agora, eu adorava esses livros americanos e britânicos que eu liasse. Eles me lembraram. Eles abriam minhas imaginas. Eles abriam no mundo para mim. Mas a consequência do que eu não sabia que as pessoas como eu poderiam existir em literatura. Então, o que o descobrimento de literatura africana me fez para mim foi isso. Isso me salvou de ter uma história única de o que os livros são. Eu comecei de uma família familiarizada, meio-convente, nigeriana. Meu pai era professora, minha mãe era administratora. E então, nós tínhamos, como era o norma, vive em doméstica, que muitas vezes vinha de rurais. Então, no ano que eu me tornou 8, nós tínhamos um novo garoto de casa. O meu pai era o nome Fide. O único que a mãe me disse sobre ele foi que o família era muito pobre. O meu pai senti-se e riqueza e o roupa de roupa de roupa de roupa de roupa. E quando eu não terminava o meu dia, a mãe me disse, Fide, não você sabe que o família como Fide não tem nada? Então, eu senti-se enorme desculpa para Fide. Então, um dia, nós tínhamos um dia para o seu país. E a mãe me mostrou um batuado de roupa de roupa de roupa de roupa. Um dia de roupa de roupa de roupa de roupa de roupa de roupa de roupa. Eu estava me sentindo. Não me lembrou que alguém de sua família realmente poderia fazer algo. Tudo que eu ouviu sobre eles era como pobre. Então, eu me senti-se impossível para mim como algo mais pobre. O que a pobreza foi minha história de uma história. Então, eu pensei-se sobre isso quando eu saí-se em Nigeria para ir à universidade. Em Estados Unidos. Eu era 19. Minha amarela amarela estava me emocionada. Ela me perguntou onde eu aprendi a falar inglês tão bem. E me perguntou quando eu disse que Nigeria tem inglês como seu idioma de roupa de roupa. Ela me perguntou se eu pudesse ouvir o que ela chamava de música tribal. E foi, consequentemente, muito decepcionada quando eu produziu a minha tape de Mariah Carey. Ela me perguntou que eu não sabia como usar a stove. O que me struckou foi isso. Ela me sentiu desculpa para mim mesmo antes que ela me viu. Ela me sentiu as defautas de mim como um africano. Foi um tipo de patrocinante, bem-meaning tristeza. Minha amarela tinha uma história única de africas. Uma história única de catastrófico. Nessa única história, não havia possibilidade de africanos ser similares a ela em qualquer forma. Não possibilidade de sentir mais complexos do que a tristeza. Não possibilidade de uma conexão como equidade humano. I must say that before I went to the U.S., I didn't consciously identify as African. But in the U.S., whenever Africa came out, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos two days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the U.S. as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind, white foreigner. I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family. This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature. Now here's a quote from the writing of a London merchant called John Locke, who sailed to West Africa in 1561, and kept a fascinating account of his voyage. After referring to the black Africans as beasts who have no houses, he writes, They are also people without heads, having their mouths and eyes in their breasts. Now I've laughed every time I've read this, and one must admire the imagination of John Locke. But what is important about his writing is that it represents the beginning of a tradition of telling African stories in the West. A tradition of sub-Saharan Africa as a place of negatives, of difference, of darkness, of people who, in the words of the wonderful poet, Rudyard Kipling, are half-devil, half-child. And so I began to realize that my American roommate must have, throughout her life, seen and heard different versions of this single story. As had a professor who once told me that my novel was not authentically African. Now I was quite willing to contend that there were a number of things wrong with the novel, that it had failed, in a number of places, but I had not quite imagined that it had failed at achieving something called African authenticity. In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters drove cars. They were not starving. They were not a 종 kan making the same type of ship. I did not know what I was trying to do Eu, a menina come... Olha, o som parou aqui. Parou? Sim. O que será que aconteceu? Voltou? Não. Então, vai. É, dá pra acompanhar, mas a legenda tá acabando também, né? Acho que é só o finzinho agora. É. Vamos seguir então. E eu não poderia ter sido mais assustada. Então, é isso que é como criar uma história única. Mostrar uma pessoa como uma coisa, como apenas uma coisa, de novo e de novo, e isso é o que eles se tornaram. Vocês tinham visto já o vídeo? Vou pela primeira vez. Depois eu posso passar o link do vídeo. Ele tá no YouTube, tem também no TEDx. É a história da Shimamanda, né? Ah, que legal. Várias pessoas não tinham visto, né? Fico pensando sempre, né? Qual é a história única que a gente tem sobre crianças e adolescentes em acolhimento, né? A gente, a comunidade, né? Quais são as histórias únicas que muitas vezes recaem sobre eles, né? De quais são as possibilidades, de quais são os limites dessa situação, mas de quanto preconceito existe, né? Até hoje, de... Das pessoas não saberem, né? O que é um abrigo, que situação é essa. Volta na apresentação, Dani, pra gente seguir. Sim. 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 Então, eu acho que muitas reflexões, né? A partir dessa história da Shimamanda. Todas essas histórias fazem-me quem eu sou, mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar a minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas podem também reparar essa dignidade perdida. A história única cria estereótipos e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se única. Acho que tem algo importante, né? Quando a gente pensa nas crianças e adolescentes no acolhimento, é que são as versões, né? Quais são as versões das histórias com as quais trabalhamos, né? Tem a versão da criança, do adolescente, da mãe, do pai, da tia, do irmão, dos avós, dos técnicos do serviço, da família acolhedora, dos profissionais da vara, dos profissionais de outros serviços e equipamentos da rede. Nenhuma delas é a história correta, né? É importante a gente respeitar e levar todas essas histórias em consideração para compor o nosso olhar e o nosso caminho de trabalho, que é o PIA, né? Então, o PIA deve ser construído ouvindo todos os atores envolvidos. Somente assim serão reunidos elementos suficientes para criar encaminhamentos efetivos que sejam de acordo com as particularidades de uma determinada família. Como eu falei, né? Algumas vezes, quando a gente pensa num serviço de acolhimento a partir dos parâmetros atuais, o trabalho de história de vida, ele é base, né? Ele está previsto no ECA e nas orientações técnicas. E é, então, parte fundamental do projeto político-pedagógico de cada serviço de acolhimento. Isso precisa estar previsto, né? Alguns artigos do ECA, então... Eu não vou ler, Dani, acho que a gente está com o tempo um pouco corrido, né? Mas aqui trazem, então, alguns artigos do ECA, das orientações técnicas, o impacto do abandono ou do afastamento do convívio familiar pode ser minimizado se as condições de atendimento do serviço de acolhimento propiciarem experiências reparadoras à criança e ao adolescente e à retomada do convívio familiar. O atendimento deverá ser oferecido para um pequeno grupo e garantir espaços privados, objetos pessoais, registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente. A organização de registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente é uma das ações que o serviço de acolhimento deve incluir em seu PPP. Todas isso da orientações técnicas. E aqui a gente vai ver os benefícios de se trabalhar com a história de vida das crianças e dos adolescentes. Então, a partir desse trabalho, a gente vê que tem uma compreensão e elaboração da sua própria história, a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, um atendimento mais personalizado, individualizado, afetivo e acolhedor, que acho que algumas de vocês colocaram isso no chat, o quanto que é importante cada um. Cada um é cada um, né? Então, cada um tem sua história, tem um jeito, então não dá para a gente poder, para a gente tratar histórias de vida de uma forma global, porque acho que cada criança e adolescente vai trazendo aí as suas questões, né? Por isso esse atendimento personalizado é muito importante, né? Individualizado, afetivo, também acolhedor. Então, também traz o apoio para a criança e o adolescente construir uma opinião consciente sobre a sua situação, né? Então, acho que vocês podem dizer aí das crianças que têm mais propriedade que sabem, né? O porquê que elas estão no abrigo, né? Ou numa família acolhedora. Então, o quanto que é importante elas poderem olhar para essa história, né? Ressignificar aí essa história. A construção do PIA, né? Mais alinhada à opinião da criança e do adolescente e à situação da família. Então, o quanto que é importante, né? Esse PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, ser construído junto com a criança e com o adolescente. Então, né? A gente sabe que pela, às vezes, pela correria do dia a dia, né? Os técnicos, às vezes, acabam fazendo isso, né? De fazer, ah, vou colocar aqui a partir do que já aconteceu. Mas quanto que é importante escutar os educadores que estão juntos no dia a dia? Quanto é importante escutar a família, né? Quanto é importante saber qual que é a opinião dessa criança, o que que ela quer. Porque, às vezes, a gente está pensando uma coisa para a vida dela e ela está pensando uma coisa diferente. Acho que é um pouco disso que a gente vem falando. Existem versões das histórias, né? E elas precisam constar nesse documento que é tão importante, que é revisto. Que é para ser revisto a cada três meses, né? E a gente sabe que ainda tem alguns lugares que ainda funcionam, estão revisando a cada seis meses, né? Mas logo, logo, isso já vai ser um padrão, né? Porque está dentro das normas, né? E das orientações. E a organização de registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente. Então, a gente... Se a gente falar um pouquinho do programa Fazendo Minha História, né? Ele está dentro das orientações técnicas. Mas aí, depois, a gente abre para conversar. Não é porque o meu serviço, né? Onde eu trabalho não tenha o programa que eu não tenho que desenvolver um trabalho com as histórias de vida, né? Então, cada serviço pode desenvolver esse trabalho, né? Cuidando da história de cada criança. Registrando as fotos, né? Tendo, não sei, um caderno de relato. Uma linha do tempo. Para que cada criança possa ter, né? Esse lugar de poder revisitar a sua história. Para que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. Então, o trabalho com as histórias de vida, né? E o papel de todos os adultos que cuidam. Então, esse é um papel de todo mundo que está aí. Acho que a gente já falou um pouquinho disso. Então, todo mundo que está dentro do serviço é responsável por esse trabalho, né? Então, como que isso é construído? O quanto que é importante ter reuniões, ter essas discussões de caso, né? Então, o lugar privilegiado dos educadores, técnicos e famílias acolhedoras. Então, adultos com os quais a criança e o adolescente possuem maiores vínculos. Vínculo forte e convivência diária possibilitam, né? As crianças e os adolescentes se expressarem. E aos adultos promover conversas espontâneas, amorosas e respeitosas sobre dúvidas, sentimentos, comportamentos e relações. Quanto mais apropriadas dos casos, mais se fortalecem para acolher, proteger e cuidar através de um olhar profundo e sensível sobre suas histórias. Então, para amparar as equipes e famílias acolhedoras nesse processo, as discussões de caso aí, novamente, são super importantes para os atores da rede, para os equipamentos, né? Dos serviços que são fundamentais aí. Então, trocar informações e sentimentos que o caso desperta, refletir sobre o caso de forma empática, refletir sobre a dinâmica de funcionamento da família, do serviço e da família acolhedora, diferenciar e fortalecer o papel de cada ator da rede e criar intervenções e estratégias alinhadas, entre elas as orientações que possibilitam aí, né? Conversar de maneira adequada com as crianças e com os adolescentes. E aí, um álbum, né? E registros das histórias, né? Uma estratégia que é muito potente. Então, aí a gente traz uma frase, né? Da Hannah Arendt. E toda dor, ela pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história, né? Então, quanto que é importante, né? A gente poder falar sobre as histórias com as crianças e com os adolescentes, né? Então, elaborado pela família e pelos serviços, né? Com apoio do serviço. Permite conversas de forma lúdica, empática, afetiva e acolhedora. Possibilitar e registrar o que está acontecendo na vida da criança ou do adolescente. Sua maneira de se expressar, as etapas do seu desenvolvimento, seus sentimentos e pensamentos. A própria versão dessa história, né? Então, por isso que é importante. Acho que a Chima manda atrás um pouco disso. O perigo de ter uma única história, né? Então, sempre tem várias versões dessa história, né? E acho que, para a gente fazer uma reflexão, a gente sabe, né? Que a sociedade, de alguma maneira, já estigmatiza demais a vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, né? Vocês que trabalham, né? Nesses serviços. O quanto que é importante vocês serem atentos, afetuosos, acolhedores, né? Que não julguem essas histórias. Para que as crianças também possam, através de vocês, ressignificarem a história delas. E entenderem que elas não são só, né? As coisas difíceis que aconteceram na vida delas. Mas elas têm possibilidades e potências aí que podem ser trabalhadas enquanto elas estão acolhidas, né? Para quando retornarem para suas famílias e para quando não existia essa possibilidade de ir para uma adoção, enfim. Então, é muito importante aí poder, né? Fazer esse registro contendo informações sobre o passado, presente e futuro. Sobre esse futuro que é sonhado. Então, é importante. Para a gente poder chegar no presente e no futuro, a gente precisa olhar para o passado com cuidado e com acolhimento, né? Então, é importante aí que a equipe fornece as informações, né? Sendo um apoio, pensando na forma mais cuidadosa de fazer esses registros. Então, ao longo do processo de reintegração e adoção, o álbum, isso a gente está falando aí, né? Do álbum fazendo uma história, mas pode ser criado qualquer outra ferramenta, né? Porque isso está nas orientações, para que seja feita aí uma adaptação, uma apresentação daquela criança e do adolescente à sua família de origem, né? Ou para a família adotiva, né? Então, quanto que é importante também promover com a família, né? Seja ela de origem, extensa ou a futura família de adoção, esses encontros para poder falar desse registro que existiu enquanto essa criança e esse adolescente permaneceu no serviço, né? Então, quanto que é importante, né? Para essa família saber dessa parte também da história da criança e do adolescente. E aí, como registrar, né? Esses momentos. Então, é necessário o suporte, né? Da equipe técnica para pensar a melhor maneira, o melhor momento, as melhores palavras, né? De acordo com a idade e a capacidade de compreensão de cada criança e adolescente. Então, buscar uma escrita sensível que considere o que a criança e o adolescente já sabem, né? Suas perguntas e sua forma de falar. Escrever sempre, né? Apenas a verdade, evitando interpretações e sentimentos do adulto que escreve. Então, é muito importante que esse adulto, ele seja um participante ali e que se a criança não sabe escrever, você ajuda com que ela escreva. mas tem que estar ali o que a criança queira, né? O que ela quer registrar nesse álbum, nesse livro. E aí, como a criança receberá essa história no futuro. Então, por isso, é muito importante ter muitos detalhes, né? Ter os detalhes do que ela gosta, como ela gosta, né? E aí, guardar em envelope é uma estratégia cuidadosa de registrar e, ao mesmo tempo, preservar detalhes que nem todo mundo precisa saber. E aí, não sei se a Tati quer falar um pouquinho, né? Dessa metodologia que é as histórias que curam. É, acho que a equipe do Família Acolhedora tá aqui também, né? A Sarah Lini, a Shirley Contou, né? Que eles fazem. Então, essa estratégia, ela é baseada na teoria de alguns psicanalistas, né? A Renate Sanches, o Safra e o Inicott e eles transformam a história da criança, né? Os Fatos da História em uma historinha com um personagem, né? Eu acho que eu vou deixar a Shirley e a equipe contarem uma experiência, mas a metodologia, então, né? Ela é pautada no vínculo entre o adulto e a criança, que deve ser forte o suficiente. Ela tem a criação de um personagem fictício, um animal, objeto, frutas, veículos, com o qual a criança possa se identificar, considera os seus gostos. Então, por exemplo, né? Tem uma história de uma criança que a mãe saiu no hospital, não voltou mais para pegar. Então, pegaria, era uma vez, um leãozinho, né? Ou algum personagem que pudesse representar de fora, né? Essa história, mas que conte para essa criança a história dela, né? Então, a história dela vira uma história com outros personagens. Ela traz os mesmos elementos básicos da história da criança com outros personagens, com descrição detalhada das situações, conflitos e sentimentos dos personagens para permitir que ela se identifique, que ela veja ali de fora o conflito que, na verdade, é o dela. Cada conflito ou impasse deve ser resolvido. Os sentimentos hostis ou agressivos que apareceram ao longo da narrativa da história devem ser acolhidos e contornados. As angústias devem ser superadas. O personagem principal deve estar seguro e calmo ao final da história. Então, a ideia é que a gente possa apresentar o conflito mas que ele se resolva, que ele tenha um final ali na história. A história deve ser criada com a equipe do serviço de acolhimento buscando contribuições de todos e inclusando os sentimentos que a criança demonstra. E aí, a gente lê a história para a criança sem expectativa, sem exigência de comentários posteriores, respeitando e acolhendo suas reações, desinteresse, interrupções, ansiedade, questionamentos, querer ouvir novamente, etc. Aqui tem as referências da inspiração para essa criação da metodologia que é o Curando com Histórias do Gilberto Safra e Conta de Novo Mãe da Renate Sanchis, Renate Meier Sanchis. E aí, para finalizar, a gente queria abrir para comentários e perguntas e também para entender o que já é feito. Eu vi que algumas pessoas foram colocando aqui no chat já. O Kleber colocou minha equipe técnica para fornecer cadernos para anotação de histórias do dia a dia de cada adolescente, ajuda nos plantões e soma na organização de material com a história de vida de cada um. E a Tati colocou nós montamos um álbum com os acolhidos e deixamos um espaço para que a família dê continuidade ao álbum. As crianças escolhem os momentos que desejam compartilhar. Então, para a gente contar o que já é feito com relação à história de vida e o que vocês imaginam que poderia também ser criado a partir das ideias e das reflexões que a gente fez hoje. Então, a gente queria abrir esse espaço final para se compartilhar e também para perguntas e comentários quem tiver. Podemos. A Maxuara está pedindo a referência. A gente passa sim. A gente tem um grupo também no WhatsApp. Eu vou pôr aqui o link se vocês quiserem participar que aí as próximas oficinas a gente está divulgando nesse grupo. E aí a gente pode compartilhar o material lá mas quem também não tiver a gente pode encaminhar por e-mail. Por e-mail que vocês cadastraram nas inscrições. Eu vou compartilhar aqui. Nós podemos abrir daí para comentários. Perguntas, né? Ou o compartilhamento mesmo das experiências. O que mais, né? O que já acontece? Acho que partindo daí, né? Que algumas pessoas foram trazendo essas experiências do caderno, né? do álbum da entrada das famílias, né? Alguém mais tem? A Dani está colocando aqui. Recentemente fizemos uma espécie de diário para uma colhida que mudou de instituição. Feito com cartas, desenhos e fotos por todas as crianças e adolescentes do serviço. O diário foi entregue a ela. Muito legal. Acho que essa fala me faz pensar, né? Que esses registros, eles têm tanto um objetivo de registro mesmo, né? Então, da criança ter uma memória que ela leve com ela para onde ela for e que isso não se perca. Mas também é uma forma de elaboração, né? É uma forma da gente acolher, dar sentido, falar sobre, né? Então, o registro, ele acaba sendo um recurso também para a gente se aproximar dessa criança, né? Escutar o que ela tem a dizer e construir junto com ela um processo. Max Suara falou, me chamou a atenção a questão da construção do PIA das crianças e a Sara falou, construir esses registros com as famílias de origem é muito importante, muito potente. Então, também, né? Claro que tem alguns serviços que tem já o programa fazendo uma história que dá para construir isso junto com as famílias de origem, né? Mas os serviços que não tem é possível também, né? A partir desses diários, a partir dessas outras, né? Desses outros exemplos que vocês foram dando de poder fazer registro junto com as famílias, né? Fazer alguma coisa junto, né? Desde uma horta, construção de uma horta, né? Eles poderem estar juntos num momento, numa culinária, né? De alguma coisa que a família gosta de fazer. Acho que poder construir esses momentos juntos com a família, né? Da criança, do adolescente, né? Então, é muito, muito potente mesmo, né? Isso que a Sara trouxe. E que acho que tem a ver com a outra questão, né? Que a Maxuara colocou aqui e chamou atenção a questão da construção do PIA, né? O que é o PIA, né? No serviço de acolhimento. Quem participa dessa construção? É a gente que faz um plano, né? Para essa criança, para essa família? Ou a gente, a partir dessa escuta, né? Das histórias que a gente pensa em planos junto com eles, né? Não sei se é isso que chama atenção. Maxuara, não sei se você quer falar aqui. Mas o álbum, ele acaba sendo um instrumento muito importante que articula com o PIA, né? Com esse trabalho, porque é a forma que a criança tem de se expressar. A gente ajuda ela a colocar em palavras o que ela sente. Muitas crianças, né? A gente tem relatos dos serviços que as crianças levam nos álbuns nas audiências para ajudar a contar histórias. Às vezes é muito difícil ir para uma audiência e contar, mas elas têm ali algo que auxilia nessa elaboração e nesse registro da história delas. A Maxuara colocou aqui, no site em que atuo, monta esse documento por parte. É interessante como cada educador possui uma visão sobre a rotina com as crianças, os conteúdos que os pequenos compartilham com os educadores. Nesse caso, entra a questão de uma mesma demanda narrada de forma diferente. O que mais, gente? Questões? Desafios também, né? Porque a gente é uma das coisas que acontecem. E o que não acontece que poderia acontecer ou que são desafios, né? Nesse trabalho com a história de vida. Ninguém quer compartilhar um pouquinho de como que é os serviços, de como que vocês já fazem isso ou se não fazem, o que vocês foram pensando, né? Ao longo hoje do nosso encontro. Tem tanta coisa, né? Que a gente pode ir fazendo nos serviços para garantir aí com que essas crianças possam olhar para essa história, né? A partir dessa primeira, desse nosso primeiro momento, né? Que foi olhar para a nossa história, poder lembrar de algumas memórias, né? O quanto que é importante poder fazer isso no serviço também onde vocês atuam, né? Talvez, arrisco dizer que talvez seja um dos momentos mais importantes, né? Dentro de um serviço poder olhar para a história de vida das crianças e dos adolescentes, né? E poder dar lugar para elas ressignificarem, né? As suas histórias. Oi, eu posso falar uma coisinha? Uma coisa que eu... Tudo bom, gente? Uma coisa que eu lembrei é que quando a gente faz o álbum das famílias... das crianças... das nossas famílias acolhedoras, vem também aquela cartinha do motivo do acolhimento, né? Então, acho que isso é também super... que a gente deixa meio reservado, confidencial, né? Porque não precisa estar aberto para todo mundo ver quando vai folhear o álbum, mas é muito importante, né? Além das histórias que a gente está trabalhando com personagem com a criança para isso levar para frente, para quando ela crescer, né? Está ali o motivo do acolhimento. Para quando ou se ela for adotada, né? Se ela não voltar para a família de origem, saber também o motivo do acolhimento. Acho que isso é bem bacana estar registrado, né? Que eu acho que a gente... que a equipe faz muito bem feito nos nossos álbuns, né? Então, a criança leva isso para a vida dela, né? Posso só complementar uma coisinha? Oi, pessoal! Eu sou a Sara, coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar aqui do Instituto. Muito bom estar aqui com vocês. ouvindo, né? Ouvindo, né? A Shiller falar, eu achei importante compartilhar, porque muitas vezes é difícil falar o motivo do acolhimento para a criança, né? Difícil pensar em como registrar isso no álbum dela, como contar essa história sem inventar uma nova versão e falando a verdade. Então, a gente usa muito como estratégia construir isso junto com as famílias. eu me lembro de uma mãe de 16 anos, a filha dela foi acolhida com algumas fraturas, era um caso, né, de violência, e aí a gente ficava, como nós vamos contar essa história no álbum? E aí eu fui construindo com a mãe e ela faz esse registro. Ela fala, filha, quando você nasceu, eu era muito nova, eu não conseguia cuidar de você e eu te machuquei, por isso você não pode morar comigo. Então, e elaborando essas histórias junto com as famílias biológicas é muito potente, gente. E a criança levar esse registro da mãe dela no álbum é muito especial, né? Então, uma dica aí, eu acho que sempre vale a pena a gente compartilhar e construindo junto com as famílias também. E acho que isso me faz pensar, né, Sarah, também nos bebês, né? Porque o bebê, a gente às vezes pode pensar, ah, mas o bebê vai pra adoção, né? A mãe abandonou, né? Na história que a gente às vezes não tem muitos registros, mas, como eu falei, né? Desde a barriga da mãe a gente tem memórias no nosso corpo, né? Então, quanto mais informações a gente tiver depois, né, pra saber o que aconteceu, mais tranquilo, né, esse bebê, essa criança vai se desenvolver, entendendo quem ele é, né? E acho que muitas vezes a criança que cresce, né, com esses buracos na história, tem questões, né, que vão mover ela pra buscar a resposta, né? Todo mundo quer saber o que aconteceu comigo, né? Seja, acho que a gente viu, né, começou falando das nossas histórias, né, de como todos têm histórias mais desafiadoras, né, junto com histórias também de alegrias e de sucessos, isso é a vida, né? E acho que a gente poder dar lugar pra isso faz a gente se sentir mais forte, né, mais confiante, mais conhecedor de quem a gente é mesmo. Quanto mais recursos eu tiver da minha história, mais recursos eu vou ter pra ressignificá-la, né? Então, quanto mais informações a gente conseguir, é melhor. O Beth Saida colocou aqui, no Saica também trabalhamos com cadernos de registros e com álbuns de fotografias. A Cristina falou na instituição que estou trabalhando atualmente, não tem esse projeto de Fazenda História, mas no outro Saica tinha e foi muito bom para os educandos que eram minha referência e que eu era responsável pelo fazer uma história delas. Adriana falou aqui, criamos um painel com craft, um papel craft, onde as crianças ficam à vontade para registrarem como se sentem. Eles adoram. Trabalhamos também com álbuns de fotos. A Raquel perguntou como trabalhar com a confiabilidade do livro de história? Faz uns bolsos secretos? Sim, Raquel, acho que esse recurso que muitas vezes a gente usa dos envelopes, dos lugares mais protegidos, é muito diferente com as faixas etárias. Então, se a gente trabalha com um bebezinho, por exemplo, e a gente está contando ali a história dele, ele não vai poder dizer o que ele quer, deixar a amostra ou não, como que ele quer registrar essa história, a gente faz para ele. Então, com muito cuidado, pensando junto com a equipe, que palavras a gente vai usar, que informações são importantes para ele ter esse conhecimento na vida depois. Quanto maiorzinha a criança for, ela escolhe, ela vai dizendo o que ela quer colocar, o que ela quer colocar mais protegido, o que não, mas a gente registra sempre, é muito importante. Edilene, existem estratégias mais específicas para trabalhar com adolescentes? Nem sempre se interessam para realizar as suas propostas, nem sempre querem dar continuidade. Quer falar, Dani, disso? Sim, eu fico pensando nos adolescentes, porque realmente eles já são maiores, principalmente os meninos, tem que ser algo que eles queiram muito. Então, eu penso que tem que ser uma pessoa de referência, que esse adolescente goste muito, que ele esteja muito próximo, ou se for um colaborador do programa mesmo, que seja um colaborador que tenha muitas qualidades e afinidades. Então, por exemplo, tem um adolescente que eu trabalhei que ele gostava de rap, e ele fazia letras de música. Então, ele quis muito fazer o álbum, porque lá ele registrava isso. Quando que isso começou, na história dele, ele foi lembrando da mãe, foi criando músicas para a mãe, depois a gente conseguiu que ele fizesse um encontro com a mãe, aí a gente colocou os registros da foto. Então, são coisas que tem que ver. Qual que é o interesse desse adolescente, dessa adolescente? porque às vezes a gente fica só nesse registro, mas pode ser na arte, na música, na dança, tem tantas outras maneiras aí de se trabalhar com os jovens, porque eles têm aí as habilidades deles, as vontades deles, e não é todo adolescente que quer mesmo fazer o álbum, porque às vezes precisa ter esse feeling dessa pessoa que está junto, de construir algo, de inovar mesmo, porque os adolescentes acham que tem algo que é muito deles mesmo. Então, eu penso que tem que ser alguém bem criativo. E muitas vezes querem também, eu acho que muitas vezes eles falam, não querem a atividade, mas a gente oferece e eles se envolvem, eles gostam de ter um voluntário que vai lá fazer o álbum com ele, que é uma pessoa que conversa, é totalmente diferente fazer um álbum com o bebê, com uma criança pequena, com o adolescente, ou com a criança pequena a gente vai fazer muita brincadeira, como a criança não sente quanto a história, ela vai brincar, nessa brincadeira vai surgindo uma história, já os adolescentes sim, mas eu acho que aí faz a gente pensar que a gente parte desse desejo deles, o que é trabalho com história, e outras coisas acontecem na rotina para além do álbum e do registro, não é obrigatório participar, ninguém é obrigado a fazer uma atividade que não queira, mas a gente pode olhar, o que é esse não querer, de novo, qual que é a história desse adolescente, o que ele se recusa a fazer, o que ele gosta, como que ele está se expressando, acho que a partir daí a gente pode ir pensando recursos para esse trabalho no cotidiano, que na verdade é um espaço de expressão, espaço de registro, que ele tenha seus registros para levar e que possa elaborar essas questões importantes da história. Mesmo os livros, a questão da leitura, que é um instrumento importante no Fazenda e Minha História para criar vínculo, para ter prazer pela leitura e isso trazer temas, muitos adolescentes, eu vejo se envolvendo fortemente, tem livros mesmo que mais infantis, mas muitos também gostam, então acho que vale a pena a gente pensar cada um, o que gosta, o que não gosta, qual é o caminho possível. A Simone falou, fui educadora por 10 anos, há 5 atuo como técnica, enquanto educadora realizávamos o álbum com crianças, adotamos uma adolescente que fazia o álbum e foi muito importante para ela, mesmo depois da adoção ela continua em alguns momentos fazendo e preenchendo o álbum, hoje ela está com 21 anos, a caçula dos meus três filhos. Que legal, Simone, a gente tem muitos relatos de famílias adotivas que escrevem para o estudo agradecendo muito, que recebem as crianças adotadas com seus álbuns e tem ali um registro de uma história que muitas vezes eles não teriam e que ajuda eles a cuidarem dessa criança já entendendo quem ela é, o que vem com essa história. A Dani falou nós temos parceria com o Fazendo História e a construção dos álbuns. Também é hábito fazer registro fotográfico de acontecimentos importantes durante o dia de cada criança e adolescente. Isso é muito importante, né, saber, tipo, quem é, por exemplo, são crianças pequenas, né, então vão para a escola, quem é o professor, né, que mais gosta, quem é o colega que mais gosta, então poder ter esses registros, algo que não acontece só dentro do serviço, mas fora, na comunidade, né, então é muito importante poder, né, ter o colega, o vizinho, amigos que eles vão construindo aí, né, no bairro, onde o serviço está. Quero compartilhar também de dois casos, assim, um, acho que a gente falando um pouco das histórias difíceis, né, teve um caso de três irmãos, onde, um dos serviços onde eu trabalhei e que a gente, mesmo a mãe, né, depois, a gente fez todo um trabalho com a família, mas aí decidiu-se pela destituição e aí a gente garantiu para que essa mãe e esse pai pudessem se despedir das crianças e dos adolescentes. Então, assim, a gente pensa, nossa, mas esse momento é tão difícil, mas para essa criança, para essas três crianças, esses três irmãos que foram adotados, vai ser importante eles saberem que os pais foram lá, puderam se despedir deles, né, e que não deixaram de gostar deles, mas que, né, não conseguiram cuidar, né, da forma como eles precisavam ser cuidados, mas nem por isso faltou afeto, faltou cuidado, porque existiu um trabalho com essa família, né, e o álbum, né, dessas crianças também estão sendo continuadas pela família adotiva, mas aí a gente vê o quanto que é importante, né, esse trabalho, então, tanto essa família que levou esses três irmãos, quanto uma outra que já tinha um filho adotado, ela conta essa história dessa diferença, poxa, esse meu outro filho eu adotei, mas eu não tenho nenhum registro, eu não sei de onde ele, né, tipo, não tem fotos, não tem nada, e esse outro que foi adotado, né, nesse serviço onde eu estava, tinha desde o nascimento dele, que ele chegou com 15 dias, então, todos os registros, as pessoas que ele gostava, né, as coisas que ele gostava de comer, como gostava de dormir, então, isso é importante, né, pra família, tanto pra família biológica, saber esse período, né, que é importante pra essa criança que fica longe, mas também que é difícil pra família, né, mas ao mesmo tempo saber, né, que teve pessoas que cuidaram dela, que fizeram parte da história dela, né, então, quanto que é importante esses registros mesmos. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. E acho que como, né, acho que voltando ao que a gente falou, né, a história de vida é a base do nosso trabalho, né, seja o trabalho da equipe técnica com as famílias, a construção do PIA, o acolhimento no dia a dia, né, das crianças, dos adolescentes, dos bebês, a gente tá acolhendo histórias, né, e construindo caminhos a partir delas, né, então, acho que poder falar de história de vida, né, acho que poder circular isso em equipe, poder pensar os casos, né, o que uma criança tá falando pra gente no comportamento do dia a dia, né, o que que ela tá expressando ali, como que a gente escuta e compreende, né, se a gente tem ali um repertório, né, da história de vida que pode ajudar a gente a ter outras compreensões. No nosso site, né, no site do Instituto Fazendo História, a gente tem disponíveis os, o guia, né, de Fazendo Minha História, e algumas outras publicações e livros que podem ajudar nesse trabalho, né, que é bem bacana, quem quiser consultar e replicar, e acho que é isso, né, se ninguém tiver mais perguntas. Eu vou disponibilizar também a, o link da avaliação pra vocês avaliarem o encontro de hoje, aí lembrando que a gente tem mais sete, né, seis oficinas ainda esse ano, e aí depois a gente vai disponibilizar no YouTube, pra quem quiser assistir, pras pessoas que não conseguiram estar hoje ou que querem rever, né, poder rever uma parte. Lembrando também que a gente dá o certificado a partir da entrega da avaliação, tá, a gente, essa avaliação conta como presença também desse encontro, e aí a gente pede uma declaração de participação que a gente precisa pra prestação de contas, então quem preencher a avaliação, a Dani vai pedir uma declaração de próprio punho, acho que quem teve na última já fez, né, já sabe, quem tá chegando hoje a gente vai combinar, e aí a partir disso a gente envia o certificado desse encontro. A nossa próxima oficina vai ser em julho, com o tema regras e rotina, então a gente vai ter uma oficina por mês agora até o final do ano, e aí depois eu coloco também o modelo dessa declaração, eu vou fazer um modelinho e eu coloco lá no grupo pra quem entrou, pra quem não quer entrar, eu posso mandar por e-mail pra vocês, tá bom? Pra quem quiser receber o certificado, precisa da declaração a próprio punho e a gente também precisa que vocês respondam a avaliação também. Alguém quer mais fazer algum comentário? Então é isso, gente, ficamos por aqui hoje, obrigada pela presença, pelos compartilhamentos, e a gente espera que essa oficina possa inspirar novas práticas, né? Eu acho que as que já existem, as que ainda podem existir, e a gente fica super à disposição pra qualquer dúvida, apoio necessário ou qualquer outra coisa. Com certeza. Com certeza.